O prefeito Iris Rezende ofereceu um café da manhã para a imprensa goiana. Na ocasião, fez um balanço da administração em 2018. Ele diz que fecha o ano com chave de ouro e com pagamento dos funcionários em conta. É sobretudo uma demonstração de responsabilidade administrativa, porque você não tenha dúvida, no momento em que o administrador público ele atrasa o salário do servidor, ele perde a respeitabilidade, perde a credibilidade dos seus companheiros de trabalho. O prefeito encerra o ano comemorando avanços em várias secretarias aqui em Goiânia. Segundo ele, na Habitacional foram entregues mais de 1.500 casas. Na saúde, a reabertura do CIAMES Novo Horizonte e Urias Magalhães. Acabamos de contratar mais de 500 médicos, enfermeiros, vamos abrir concurso agora recentemente. Então, pela dimensão do atendimento, e você veja que Goiânia não atende apenas a sua população, atende gente que vem de todo lado, não pode deixar morrer amigo na porta porque é daqui ou dali essa pessoa. Mas eu posso dizer, o atendimento hoje na área da saúde, se não é 10, está beirando nota 10. As obras do BRT foram retomadas e estão sendo concentradas no trecho entre a rodoviária e o terminal Isidória. Mas o prefeito faz duras críticas e diz que a obra não foi planejada e pode não resolver o problema do trânsito em Goiânia. Para resolver o quê? Então, eu estou estudando também com a Caixa Econômica Federal a paralisação de dois trechos. Porque saia de lá, passa pela Goiás, Praça Cívica vai sair Aparecida. Ninguém sai de Aparecida para ir lá no norte de Goiânia. E ninguém sai do norte para ir Aparecida, vocês vejam bem. Mas eu silenciosamente tenho tocado a obra. E vamos concluí-la até a Praça da Estação Rodoviária. Ainda sobre o trânsito, ele garante que não tem como haver melhorias. E citou como exemplo uma casa com cinco pessoas, onde cada um tem um carro diferente. E ele sugere uma revisão na cultura de aquisição de novos carros na capital. Você chega numa casa, o marido tem carro, a esposa tem carro, se tem três filhos universitários, cada um tem carro. E todo mundo sai às sete horas da manhã. Não tem avenida, você pode abrir como quiser, pode botar mil guardas. Então, o que nós vamos desenvolver? Eu vou precisar muito de vocês. Nós estamos estudando aqui um projeto para mudar a cultura da população em relação ao uso do automóvel.